E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Marcos e eu moro na cidade de Ribeirão Pires. Esse canal não fala de política, mas eu queria dar um recadinho pra vocês. Essa aqui é a nossa Câmara Municipal. Esse ano nós vamos eleger os nossos vereadores. Votem consciente, escolham bem o seu candidato, entendeu? Pra não se arrepender depois. A gente não apoia nenhum partido, a gente não apoia nenhum candidato, mas tenha consciência nessa época importante no nosso país de escolher os nossos representantes na Câmara Municipal e o nosso prefeito. Beleza? Então vamos que vamos, porque tem promoção esperando pela gente. A Huggies mal termina uma promoção e já vem outra em cima, pra gente participar. Muito boa pra quem tem crianças, né? Que sempre tem a oportunidade de comprar as fraldas e acabar participando de algum sorteio ou de algum cashback. Essa é a promoção Guarda Roupinha Huggies. Vamos ver como ela funciona? Ganhe 20 reais de crédito na loja online da Puket. E concorra a prêmios de 10 mil reais. São 5 prêmios de 10 mil reais. Como participar? Compre um pacote de Huggies Supreme Care Fralda Roupinha. Faça o cadastro do seu comprovante fiscal pelo WhatsApp DDD11-93397-4597 ou clicando no site. E você tem a oportunidade de ganhar 20 reais já na hora. Mas se você não ganhar os 20 reais na hora, você vai concorrer a 5 prêmios de 10 mil reais. Que vai ser em cartão pré-pago, sem função de saque. Os produtos participantes São todos os produtos da Supreme Care Fralda Roupinha. Regulamento. Como funciona o sorteio. São 5 prêmios de 10 mil reais. Eu já disse pra vocês. O que eu vejo no regulamento? Eu bato o olho principalmente no primeiro tópico. Período de participação. Aqui ó. Vai até o dia 1 de dezembro. Depois eu vejo o que precisa comprar. Os produtos participantes. E eu já disse, né? Aqui ó. O limite é de 30 produtos participantes por CPF. E 5 comprovantes fiscais por dia. Tem que ter uma creche pra comprar pra não estar fralda assim, né? Mas sempre tem aqueles doidos por promoção que compram pra família inteira. Só pra participar da promoção. É, faz parte. Quero ver os prêmios. 5 cartões pré-pagos função saque bloqueada no crédito de 10 mil reais. Com validade de 6 meses com taxa de submissão. Aqui não fala qual é a bandeira. Mas independente da bandeira o importante é é o din dinamão, né? Vocês pensam igual eu? Dúvidas? Como faço para participar da promoção? Guarda-roupinha. Qual período da promoção? Quais produtos que eu preciso comprar? Comprei WhatsApp ou via site? Essa promoção é válida em todo o Brasil? Opa! Sim! Essa promoção é válida para as compras realizadas em qualquer estabelecimento comercial situado em todo o território nacional. Inclusive site de compra online. O e-commerce. Produtos comprados no exterior não fazem parte da promoção. Ah, que pena! Eu tava pensando em ir para os Estados Unidos semana que vem e já nem vou mais. Só pra poder participar dessa promoção. Preciso guardar o cupom fiscal? Sim! Perdi meu cupom fiscal? Posso participar da promoção? Não! Perdi o cupom fiscal já era. Então guarde muito com cuidado seu cupom fiscal. Estava cadastrando meu cupom fiscal no site e o site deu problema? O que eu devo fazer? Tente novamente. Ah, que se não funcionar o pessoal reclama muito que não consegue cadastrar? Olha o telefone aqui para dúvidas. 0800 0800 888 5656 de segunda a sexta das nove às dezoito horas. Ou não fale conosco do site, né? Menores de dezoito anos posso participar? Não! Tem que ter mais dezoito anos. É, eu não vou ler todas as dúvidas porque são muitas, entendeu? Eu acho assim só interessa mesmo para quem vai participar da promoção. Quem for participar entra no site leiam atentamente o regulamento acessem as dúvidas leiam as perguntas e as respostas. É muito importante para poder esclarecer maiores detalhes que a gente não divulgou aqui enquanto a gente fez o vídeo. E é isso aí. Boa sorte para quem for participar. Tem o Fale Conosco aqui, ó. É o último link do site. Vocês vão colocar o nome, o e-mail, o telefone, o assunto. Vocês podem dar sugestão, fazer reclamação, perguntar sobre dúvidas, sobre promoção e elogios, né? Porque o pessoal só pensa em reclamar, ninguém pensa em fazer elogio. Eu sempre elogio uma empresa quando eu acho que ela é legal e ela é bacana. Vamos aprender a elogiar também, pessoal. É isso aí. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.